Isso mesmo, Moacir, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham no TVN Notícias. O sogro do deputado federal, Vicentinho Júnior, foi assassinado a facadas no interior do Tocantins. Antônio Francisco Borba Cardoso, mais conhecido como Sula Borba, de 56 anos, era pai da esposa do deputado e foi morto após desentendimento em um jogo de baralho na última sexta-feira em São Miguel do Tocantins. De acordo com a polícia militar, Borba estava jogando baralho com o suspeito, de 36 anos, quando começou uma discussão entre os dois e então o suspeito sacou uma faca e desferiu vários golpes na vítima. Nesse momento, um policial apaisana, que estava próximo ao local, percebeu o que estava acontecendo e interviu, atirando com arma de fogo nas duas pernas do suspeito, com a intenção de cessar os golpes de faca contra o ex-vereador. Borba foi socorrido em estado grave pela ambulância e levado para o Hospital Municipal de Imperatriz, no Maranhão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No momento em que o suspeito estava sendo socorrido pela ambulância de Sítio Novo, alguns populares tentaram agredi-lo, mas foram impedidos pelos militares que o escoltaram até o Hospital Regional de Augustinópolis. Nas redes sociais, o deputado postou nota de pesar em homenagem ao sogro. Sula era marido da vereadora Irene Borba e a Prefeitura de São Miguel do Tocantins também prestou homenagem ao ex-vereador nas redes sociais. A Secretaria de Segurança Pública disse que o suspeito segue internado em Augustinópolis, mas está sob custódia do sistema penal do Tocantins. E aí A Secretaria de Segurança Pública disse que o sujeito chegou a te apete a fazer na planha de Sítio Novo.